Desde que eu, minha avó é meu atrás Música Toda a soma do fim doará É a luz do chegar, do chegar Olha a luz que sai, os três saindo ao lugar E a razão da vida é E a razão da vida é amar Olha só a água da chuva, vem na mesa do mar Do mar Olha o silêncio da noite e a flor do ar E a razão da vida é E a razão da vida é amar A razão da vida é Eu vi o seu sol Assim como então Pensando na festa, imagina o sol A razão da vida é Assim como então Pensando na festa, imagina o sol Diva o sol E a razão da vida é 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 amar E a razão da vida é amar